capítulo v de o mulato de aluísio azevedo ana rosa velava duas horas no seu quarto sozinha embalando-se na rede os armadores de ferro gemiam no silêncio a semelhança de uma criancinha de peito e aquele vagido e insistente irritava o sistema nervoso da rapariga porque lembrava-lhe a criação a maternidade o amor logo que entrou no quarto chamara impaciente pela mônica a confusa dormia na esteira por debaixo da rede da iaia mãe pretinha era assim que ana rosa chamava mãe pretinha oh senhores e desmanchou freneticamente o penteado e arremessou as jóias sobre o tocador mãe pretinha o que é iaia não se agaste você tem um sono de pedra oh e deu um estalo com a língua dispa-me e estendeu-se negligentemente em uma cadeira entregando os pés pequenos e bem calçados à criada mônica tomou-os com brandura entre as mãos descalçou com jeito as botinas sacou as meias depois com um cuidado religioso como um devoto a despir a imagem de nossa senhora começou a tirar as roupas de ana rosa desapertou-lhe o colete desatou o cadastro das anáguas e quando a deixou só em camisa disse apalpando-lhe as espáduas iaia vós me sei está tão suada e logo foi muito apressada a buscar roupa ao baú ana rosa cismava coçando de leve a cintura o lugar das ligas e as outras partes do corpo que estavam comprimidas por muito tempo mônica voltou com uma camisola toda cheirosa impregnada de junco e abrindo-a com os braços enfiou-a pela cabeça de ana rosa a menina levantou-se fez cair aos seus pés a camisa suada e com um jeitinho de rola afagando os seios virgens com chegou ao corpo a camisola fresca de linho depois suspirou baixinho e foi correndo na pontinha dos pés a tirar-se a rede com uma grande impaciência mônica juntou cuidadosamente a roupa despessa pelo chão estendeu a que estava suada e guardou as joias iaia que é mais alguma coisa água disse ana rosa ninhando-se entre os lençóis defumados de alfazema só se lhe via a cabecinha inquieta sair dentre nuvens de pano branco com uma esperteza de pássaro a cafusa trouxe-lhe uma bilha d'água e ana rosa depois de beber beijou-lhe a mão boas noites mãe pretinha abaixa a luz e fecha a porta deus te faça santa abençoou a cafusa traçando no ar uma cruz com a mão direita e retirou-se humilde toda a bom modo e passos surdos mônica era uma mulher de cinquenta anos gorda forte e sadia muito asseada as tetas pesadas e descaídas dentro do cabeção um barbante ao pescoço com um crucifixo um dente de cão uma pratinha de duzentos réis e um pedaço de lacre encastuado em ouro amamentara ana rosa e conservara lhe sempre um amor maternalmente extremoso uma dedicação desinteressada e passiva ana rosa era o seu ídolo era a sua única afeição porque os filhos morreram-lhe a cafusa chamava a sua filha seu cativeiro nunca viera da fonte onde ia lavar sem trazer-lhe frutas e beija-flores o que dantes constituía para a pequenita um verdadeiro prazer todas as noites e todas as manhãs abençoava sempre com as mesmas frases deus te faça uma santa deus te ajude deus te abençoe quando ana rosa fazia qualquer dia brura que desagradasse a mãe preta esta a repreendia com autoridade porém em casa fora sempre uma defensora das acusações da avó e do pai mônica era forra havia seis anos manuel dera-lhe a carta a pedido da filha muita gente clamou contra isso terás o pago diziam mas a boa mulher nunca deixou a casa não se quis separar de sua e continua a servi-la como dantes como boa escrava ana rosa logo que se sentiu no conchego confidencial de sua rede de linha na íntima tranquilidade de seu quarto frouxamente iluminado pela luz discreta e mórbida de uma lamparina de azeite principiou a passar uma revista a todos os acontecimentos desse dia raimundo vinha nessa aluvião como um fato original e agradável aquele rosto moreno de olhos ardentes e cabelos amulatados não lhe saia da memória procurava com insistência recordar-se dele em algum tempo de sua vida nada diziam lhe que tinha brincado com ela em pequenino que ele a estremecia cheio de respeito e inocência porém todas essas coisas produziam-lhe o efeito de um conto duvidoso fantástico leve e perfumado como o fumo de um charuto da bahia e as meias sombras as reticências com que lhe falavam sobre raimundo envolviam no em uma atmosfera misteriosa e romanesca afinal quem seria ao certo esse belo rapaz nunca lhe o explicaram satisfatoriamente paravam em certos pontos saltavam sobre outros como sobre brasas e o véu nebuloso com que envolviam o passado de raimundo dava-lhe a imaginação molesta da rapariga um encanto venenoso de um sabor acre porém agradável cheio de atrações entontecia de pensar nele a lembrança daquele vulto airoso fora do vulgar em que a distinção social a nobreza do pote se fundiam singularmente com uma certa beleza selvagem uma certa aspereza de traços produzia-lhe o efeito de um vinho bom muito forte de uma doçura irresistível como a do muscatel ficava estonteada perturbava o contraste daquela fisionomia a expressão incompreensivelmente dominadora do olhar daquele homem sentia-se humilhada pensando nele descobria-lhe certo império másculo certa preponderância que era para si uma novidade comparava-o aos outros homens e achava-o incontestavelmente superior imponente austero fechado ao olhar mais penetrante e inviolável e insensivelmente ana rosa se deixava ir por um abismo sem fundo de conjecturas perdida sem querer parar sem querer refletir sem querer pensar em outra coisa que não fosse raimundo de repente surpreendeu-se a dizer como deve ser bom o seu amor e cismava como aqueles bigodes eriçados roçando os lábios de uma mulher moça como ela deveriam produzir delírios quanta ternura não havia naqueles olhos de feitiço de amêndoas e cercados de pestanas crespas e pretas como as pernas de um bicho venenoso aquelas pestanas lembravam-lhe o pelo de uma aranha caranguegera estremecia e a voz harmoniosa e distinta de raimundo parecia-lhe balbuciar coisas ternas e estranhas ao ouvido produzindo-lhe arrepios e volvia a pensar como deve ser bom ouvir-se dizer eu te amo por aquela boca e por aquela voz depois veio-lhe a lembrança o pote sério frio quase severo do moço essa indiferença ao mesmo tempo que a despeitava e doía levantava-lhe um desejo incisivo de conquistá-lo de vencê-lo de reduzi-lo a homem de ver a seus pés esse puritano esse colosso de orgulho e severidade que até aos velhos impunha respeito e entre mil pensamentos deste gênero e com o sangue quente a percorrer-lhe mais apressado as artérias adormeceu-a na rosa depois de ter procurado várias posições na rede e quem a pudesse observar pela noite velha vê-la ia de vez em quando abraçar-se sonhando aos travesseiros e estender numa estremeção os lábios entre abertos e sófregos como quem procura um beijo no espaço na manhã seguinte acordou pálida e nervosa como uma noiva no dia imediato às núpcias sentia-se sem ânimo de preparar-se e ir para a varanda ficou a cismar deitada com os olhos entrecerrados cheia de cansaço parecia sentir ainda junto do rosto a fisionomia ardente de raimundo acordara às seis horas e a duas meditava perdida numa grande irresolução com as pálpebras lânguidas as narinas dilatadas pelo hálito quente e doentio os beiços secos ásperos de um calor febrento sentia um geral quebramento de corpo um fastio de vontade espreguiçamentos de febre e neste estado ia-se deixando ficar na rede toda ela cismas e moleza a voz clara de raimundo que conversava na varanda e mexia com a xícara de café despertou-a como um apelo urgentíssimo em um abrir e fechar d'olhos anna rosa ergueu-se lavou-se e vestiu-se fitou o espelho achou-se feia as faces manchadas as roupas réles deitou pó de arroz no rosto procurou compor pelo melhor o cabelo perfumou-se e escorvou um sorriso apareceu com um grande acanhamento na varanda deu a raimundo um bons dias frio de olhos baixos não podia encará-lo de vergonha da noite maria barbosa já lá estava a labutar a dar voltas cuidando da casa gritando com os escravos olha esse bilhete da eufrásia disse ela ao ver a neta e passou-lhe uma tira de papel engenhosamente dobrada em laço com um galhinho de alecrim espetado no centro ana rosa teve um gesto involuntário de contrariedade aborrecia-lhe agora sem saber porque a amizade da viúva dela que fora tanto sua íntima sua confidente a sua melhor amiga o seu tudo nem queria também saber das outras umas maçantes dizia consigo e sentia vontade de ficar só inteiramente só a pensar em sua vida e nos seus tédios serviu-se de uma xícara de café e deu-se por incomodada vossa excelência sente alguma coisa perguntou-lhe raimundo com solicitude delicada ana rosa estremeceu levantou os olhos viu os de raimundo abaixou logo os seus e entre sorrindo gaga balbuciou sim senhor mas que supunha ser nervoso é isto explicou logo maria barbosa que parara para ouvir a resposta da neta nervoso olhe que essas moças de agora estão cheias de tanta novidade de tanta moléstia da moda é o nervoso é a enxaqueca é o flato é o faniquito ah meu tempo meu tempo raimundo riu-se e ana rosa sacudiu os ombros com indiferença não faça caso moça esta menina está assim de tempos e ninguém me tira que foi o quebranto que lhe pregou raimundo riu-se mais e ana rosa endireitou-se na cadeira contrariada com a explicação da avó toleirona dizia consigo que idéia não ficará ele fazendo de tudo isso não se ria em omundico não se ria que aqui está quem já andou de quebranto a dá não dá com os ossinhos no gavião e tirou do seio um trancelim com uma enorme figa de chifre encastoada em ouro ai minha rica figa a ti o devo que me livraste do mal olhado mas conte-me isso minha senhora queira contar-me isso ora o que pois então o senhor não sabe que existe o mal olhado e que uma vez pegando uma criatura de deus está despachadinha credo então que diabo andou o senhor estudando lá por essas paragens que correu ah isso na itália chama-se jetatura aqui então é quebranto disse ana rosa risse justamente como em portugal vossa excelência também acredita no mal olhado perguntou-lhe raimundo bobagens disse ela ah então não é supersticiosa felizmente não senhor além disso e na rosa rindo-se abaixou a voz ainda se acreditasse não corria grande risco porque dizem que o quebranto ataca em geral as pessoas bonitas e sorriu para raimundo ah então é prudente a cautelar-se disse ele galanteando e como se ana rosa lhe chamasse atenção para sua beleza passou a examiná-la com minuciosidade e surpresa e quanto a velha taramelava meu caro senhor hoje já não se acredita em coisa alguma por isso é que os tempos estão como estão cheios de febres de bexigas de tísicas e de paralisia que nem os próprios doutores sabem o que aquilo é diz que é beriberi ou não sei o que mas o que eu afianço é que nunca vi em dias da minha vida semelhante moléstia e que o tal como chama está matando de repente como obra do sujo credo até parece castigo deus me perdoe isto vai tudo mas é caminhando para uma república há de dar-lhes uma que os faça ficar de dente arreganhado pois se já não há católicos apostólicos romanos já poucos são os que rezam e que sejam tementes a deus hoje deus me perdoe e bateu nas bochechas até os padres não prestam os padres santo cristo raimundo ria-se quanto mais se vossa excelência conhecesse outros países mais civilizados onde a liberdade de curta credo virgem santíssima que inferno não serão nesse caso os outros apre também assim não e benzendo-se com ambas as mãos pediu que a deixassem ir dar uma vista de olhos pela cozinha é eu não está lá e o serviço fica logo para trás caem no remancho diabo das pestes e afastou-se gritando desde a varanda pela brígida que eram quase nove horas e nem sinal de almoço os dois moços ficaram a sós na varanda com um grande silêncio encafifador ela de olhos baixos confusa aborrecida e ele a observá-la com prazer inteiramente absorvido pela contemplação daquela cabecinha bem encadernada que tinha diante dos olhos como um livro desconhecido efetivamente raimundo ainda não tinha reparado que sua prima era bonita sim senhor tem um belo par de olhos pretos magníficos cabelos achou-a bem tratada uma tez muito limpa fina e lustrosa com uma certa palidez simpática sombreada de amarelo de nápolis mãos claras e um sorriso de dentes areados depois de algum silêncio principiaram a conversar com muita cerimônia ele dava-lhe excelência e ela amassava-se com isso quase que não respondia raimundo perguntou-lhe pelo pai que tinha ido para o armazém como de costume só subiria para o almoço e para o jantar daí queixou-se da solidão em que vivia no aborrecimento daquela casa um cemitério triste lamentou não ter um irmão e depois em resposta raimundo disse que lia para se distrair mas que a leitura às vezes a fatigava que raimundo lhe emprestasse um romance bom tenho aqui um que vossa excelência não conhece com certeza é de um escritor que apareceu há pouco tempo julio verney conhece não conhecia mas aceitava deve distraí-la fala de viagens tem descrições originais situações bem urdidas como ciência não o aconselho a ninguém porém como romance para matar o tempo acho o preferível a um mimiamente de enredo amoroso então passaram a conversar sobre viagens ana rosa lamentou muito nunca ter saído do maranhão que tinha vontade de conhecer outros climas outros costumes que se entusiasmava com a descrição de certos lugares falou suspirando da itália ah nápoles vossa excelência sofreria uma decepção se lá fosse os romances otimistas pintam-na como um paraíso mas quanto a mim pelo menos a primeira impressão que recebi quando lá cheguei foi horrível calcule vossa excelência que me vi cercado de uma nuvem de laçarones mal trapilhos e fedorentos que disputavam me a bagagem com uma algazarra e uma brutalidade dignas de murros é uma cidade miserável mas uma natureza esplêndida isso é verdade se vossa excelência quiser vou buscar o meu álbum e todo solícito foi buscar o seu álbum de desenhos assim que ele levantou-se ana rosa sentiu um grande alívio respirou como se deixasse em peso porém já se achava melhor mais disposta desaparecera lhe o nervoso e tinha até vontade de rir e gracejar é que raimundo no meio da conversa dissera discretamente que simpatizava muito com ela que a achava bonita e isso deu as faces da moça um cor-de-rosa tão fresco e tão puro que o rapaz não se pudera furtar a admirá-lo raimundo voltou com o álbum e abriu de par em par de fronte de ana rosa e passando as folhas com seus dedos morenos e roliços explicava claramente as paisagens montanhosas da suíça os edifícios e os jardins de paris os arrabaldes da itália e do brasil e contava com sincero gosto os passeios os almoços em viagem as serenatas enfim tudo o que aqueles desenhos lhe deparavam à memória dizia o que fizera por este lago como passar aquela ponte ou o que sabia daquele chalhezinho verde em árvores magníficas ou como fora servido neste hotel ana rosa escutava com silêncio taciturno da inveja que é isto perguntou ela de repente ao ver um esboço que representava dois bispos preparados em caixões de defunto para descer à sepultura ah fez-lhe rindo isto é cópia de um quadro que vi na sacristia do velho convento de são francisco na paraíba não vale nada como todos os quadros que lá estão e não são poucos pintados sobre madeira muito duros um colorido impossível as figuras muito mal desenhadas e sem movimento trouxe-o como curiosidade cronológica é dos mais antigos deve ter um bom par de anos vossa excelência vê este escudo na mão do frade pois bem tenha a bondade de virar a folha e encontrará um soneto que aí estava escrito a óleo e ana rosa leu o seguinte soneto este quadro leitor onde a figura vivo o bispo de poé que morto estava mostra quanto francisco o estimava pois não quer vá com culpa à sepultura olha o outro de fronte em que a pintura julgulado o expõe este formava contra a ordem mil queixas que esperava fossem dos frades trágica jactura tu agora leitor que é diferente sorte vês nestes dois acontecida toma a ti a que for mais conducente o primeiro ama a ordem e torna a vida o segundo a aborrece e golpe sente ambos o prêmio têm por igual medida quem há de gostar disse a vovó ela tem muita devoção com são francisco olhe aí tem vossa excelência um dos pontos mais bonitos de paris estas ruínas que aparecem deste lado são do louvre hoje já tudo isso está redificado e passaram a conversar sobre a guerra franco prussiana que três anos antes tinha afindado ana rosa com o álbum descansado sobre a mesa via e ouvia tudo com um grande interesse perguntava já com menos cerimônia o que queria dizer aquele grupo de estátuas ou este torrião entre nuvens negras raimundo debruçado nas costas da cadeira em que ela estava às vezes abaixava a cabeça para afirmar o objeto e roçava involuntariamente o rosto nos cabelos de ana rosa e ela cheia de estremecimentos sentia o hálito forte do rapaz a fazer-lhe um princípio de cócegas nas orelhas ao virar de uma folha deram de súbito com uma fotografia de mulher sorrindo maliciosamente em uma pose teatral com as saias de cambraia curtíssimas e arredondadas colo nu pernas e braços de meia oh fez ana rosa espantando-se como se o retrato fosse uma pessoa estranha que se viesse entremeter no coloquio dos dois e maquinalmente desviou os olhos daquele rosto expressivo que lhe sorria do cartão com um descaramento muito real e uma ironia atrevida ana rosa declarou-a logo detestável ah certamente é uma dançarina da ópera de paris explicou raimundo afetando indiferença tem algum merecimento artístico e tomando a fotografia com cuidado para que ana rosa não percebesse a dedicatória nas costas do cartão colocou entre as folhas vistas do álbum ao terminar em raimundo falou muito da europa e como viesse apelo à música pediu ana rosa que tocasse um bocado antes do almoço passaram-se para a sala e ela com um grande acanhamento e um pouco de desafinação executou várias peças quase todas do talentoso e obscuro sérgio marinho um privilegiado compositor filho do maranhão que aí viveu pobre e morreu doido no convento de santo antônio benedito apareceu na porta da sala iaia senhor está chamando para a mesa o almoço correu muito animado e alegre o cônigo diogo viera a convite de manuel com o fim de saírem depois com raimundo e passarem uma revista às casinhas de são pantaleão serviu-se a segunda mesa e os caixeiros subiram com grande ruído de pés por esse tempo os três surgiram na rua formando cada um mais vivo contraste dos outros manuel com seu tipo pesado e chato do comércio o cônigo com sua batina lustrosa aristocrata suas meias de seda escarlate e seu pé apertadinho no sapato de polimento raimundo com as suas roupas parisienses bem talhadas a bengala inquieta o seu exposição da baía nos queixos formavam uma respeitável trindade filosófica na qual o cônigo representava a teologia manuel a metafísica e raimundo a filosofia positivista o que bem examinado era a mais prodigiosa aliança que se pode fantasiar o governo do papado o monárquico e o republicano ana rosa os espreitava e seguia com a vista curiosa por detrás das rótulas de uma janela por onde passava o variado grupo raimundo atraía a atenção dos curiosos as negrinhas corriam ao interior das casas chamando em gritos a iaia para ver um moço na rua os linguarudos paravam com grande ar de bestas para examiná lo bem os olhares mediam-no grosseiramente da cabeça aos pés como se tomassem a medida de um defunto para mandar fazer o caixão quem é aquele sujeito oh brito é o hóspede do manuel pescada respondia um bento ah esse é que é o tal doutor de coimbra o cujo afirmava o bento mas brito vem cá disse o outro com grande mistério como quem faz uma revelação importante ouvi dizer que é mulato e a voz do brito tinha o assombro de uma denúncia de crime que queres meu bento são assim essas pomadas cada terra quando não lhes fecundamos as mães e limpamos lhes a raça coçam sempre a orelha com o pé branquinho nacional isso é velho como a sé de braga é gentinha com que eu embirro oh bento como com o vento disse o brito com uma troca e baldroca de vevê e bebê que denunciava a sua genealogia galego por sangue em outra parte dizia-se olé uma cara nova que achado é o doutor raimundo da silva médico não advogado o que ele faz do que vive o que possui venha divulgar a própria causa por cá está tratando do que lhe pertence e do que não lhe pertence o que me conta você homem coisas da vida meu amigo em uma casa de família sabem passou por aí o raimundo que raimundo pergunta um coro aquele mulato que diz que é doutor e está às sopas do manuel pescada dizem que ele tem alguma coisa pulha minha rica todos esses aventureiros que arribam por cá trazem o rei na barriga e o pescada para que o quer em casa qualquer o que homem o manuel despachou logo porém o mitra deixou-se ficar oh essa sempre há muita gente sem vergonha em outras partes juravam que raimundo era filho do cônigo diogo e que vinha dos estudos ainda noutras viam em raimundo uma carta do partido conservador o redator do maritacaca dizia um correligionário espere um pouco deixe chegarem as eleições e então você verá esse sujeito de cama e mesa com o presidente olhe eles se iam de dar perfeitamente porque tanto cara de safado tem um como o outro e assim ia raimundo sendo inconscientemente o alvo de mil comentários juízos temerários e estúpidas conjecturas à noite estava fechado o negócio das casas e decidido que mal fizesse bom tempo iriam ao rosário resolver o da fazenda no dia imediato raimundo deu um passeio ao alto da carneira no outro chegou até santiago no outro percorreu a praça do mercado foi três ou quatro vezes ao remédios repetiu a visita aos pontos citados e aborreceu-se não tinha mais para onde ir meteu-se em casa mas apesar de o haverem prevenido de que o maranhão era uma província muito hospitaleira como de fato é reparara inteiramente despeitado que sempre e por toda parte o recebiam constrangidos não lhe chegava às mãos o mais simples convite de baile paravam a conversação em certos pontos quando ele se aproximava tinham medo de falar em sua presença sobre assuntos comuns e inocentes enfim convencido de que era antipatizado em geral sepultou-se em seu quarto e só saía quando algum de seus negócios o chamava com urgência à rua ou simplesmente para ir à varanda dar um dedo de palestra à prima estes cavacos faziam-se pelo alto dia a horas de mais calor ou então no serão raimundo todo respeitoso assentava-se defronte da máquina de costura em que cozia ana rosa e com um livro entre os dedos ou a desenhar alguma coisa prestava-lhe muita atenção pedia-lhe explicações sobre a costura sobre o modo de arrematar as bainhas de tirar os alinhavos às vezes conversavam distraidamente sobre religião política e literatura e ele levava seu bom humor a ponto de concordar frouxamente com as teorias metafísicas e disparatadas da adversária raimundo que nunca vivera em família deliciava-se com aquele prazer tranquilo e honesto do lar mas dona maria barbosa vinha com seu gênio mal quebrar muita vez esse remanso de felicidade era insuportável o diabo da velha cheia de bilis tinha ataques de cólera não podia passar muito tempo sem dar pancada nos pobres escravos por mais de uma vez o hóspede enterrar o chapéu na cabeça e saíra protestando mudasse que carrasco dizia ele pela escada dá bordoada por gosto o demônio daquela velha e aquele castigo covarde que encontrava o lombo passivo do escravo inerme e submisso revoltava-o pelo desrespeito à reciprocidade dos deveres sociais e pela afronta ao direito natural do homem e como a mudança não fosse tão fácil raimundo contentava-se com passar parte dos dias no bilhar do único hotel da província não sem pena de abandonar as inocentes conversas da varanda em breve criou fama de jogador e bêbado o fato é que por tudo isso minava-o uma repugnância surda contra a província e contra aquela maldita velha quando o estalo do chicote ou da palmatória rebentava no quintal ou na cozinha raimundo repelia o lápis ou a pena com que trabalhava no quarto exclamando lá está o diabo nem me deixa fazer nada e saia furioso para o hotel ora na rosa era também contra o castigo e isto como que serviu de pretexto para uma expansão mútua de sentimentos entre os dois moços mas um dia em que o benedito levou uma mela mais prolongada raimundo chegou-se a manuel e falou-lhe resolutamente em mudança que sabia estava incomodando e não queria abusar que o senhor manuel tivesse paciência e lhe arranjasse uma casinha mobiliada e um criado o que homem protestou logo manuel a quem não convinha a saída do hóspede antes de realizada a compra da fazenda o doutor pensa que está na europa ou no rio pois então casinhas mobiliadas e com criado é uma coisa que se encontre por cá e cheio de movimentos negativos continuou dizendo que o que raimundo queria era quase impossível sobre acarretar para ele manuel certa responsabilidade o que não diriam por aí que raimundo tinha sido tão maltratado em sua casa que se vira obrigado a se acertar entre quatro paredes tendo aliás parentes e amigos no maranhão não senhor concluiu ele deixe-se ficar por cá pelo menos até o verão em agosto iremos juntos ver a fazenda e como por esse tempo já todos seus negócios estarão liquidados ou o senhor volta para a corte ou se estabelece decentemente por aqui mesmo então não lhe parece assim mais acertado sim visto isso esperemos o verão e raimundo esperava o mês de agosto com uma impaciência de faminto é que além do interesse de fugir ao mau gênio de maria barbosa sua imaginação ociosa pedia como uma necessidade aquela visita ao lugar em que diziam-lhe secamente ter ele nascido e brincado seus primeiros anos a viagem à fazenda seria no fim de contas distração para um mês pelo menos esperou porém a esperar o verão raimundo entretinha-se todos os dias com ana rosa e ainda nos princípios de junho já confessava não lamentar a dificuldade da mudança ao contrário sentia até que não a poderia mais realizar sem sofrer a falta daquele conchegozinho de família sem curtir grandes saudades por aquele entezinho amigo franco e meigo que todos os dias a costura o cobria de perguntas e cercava de cuidados efetivamente a filha de manuel já não era a mesma para ele a excelência desaparecerá como uma inutilidade ridícula entre pessoas que se estimam sinceramente os sustos os sobressaltos as desconfianças que dantes acometiam ana rosa em presença daquele moço tão sério foram substituídos por momentos agradáveis e cheios de confiança em que raimundo ora contava as peripécias de uma jornada ora desenhava caricaturas a lápis ora cantava alguma melodia alemã ou recitava algum romance italiano ou simplesmente lia versos ou jogava as damas e o dominó ana rosa sentia em tudo isso um grande encanto porém incompleto raimundo pelos modos parecia não ligar-lhe mais do que uma amizade respeitosa e isso não a satisfazia raro era o dia em que ela soube qualquer pretextozinho não tomasse uma liberdade não fizesse uma carícia disfarçada dizia por exemplo esta varanda é muito fresca como tenho as mãos frias veja e desamparava-lhe as mãos que ele segurava frouxamente com medo de ser indiscreto outras vezes fingia reparar que raimundo tinha as mãos pequenas e vinha-lhe a fantasia medi-las com as suas que eram incomparavelmente menores outras queixava-se de febre pedia-lhe que visse-lhe o pulso mas a todos esses disfarcezinhos delicados a todas as sutilezas que a mulher sabe inventar ao lado de quem ama e que ana rosa manejava com perícia sujeitava-se ele frio indiferente às vezes distraído este pouco caso do moço desesperava a filha de manuel doia-lhe aquela falta de entusiasmo aquele nenhum amor por ela que tanto fazia por merecê-lo às vezes ana rosa parecia sem querer dar uma palavra e com os olhos vermelhos e pisados raimundo atribuía isto ao nervoso tratava de distraí-la por meio da conversa e da música sem nunca falar-lhe do aspecto triste de sua fisionomia como homem delicado não queria de forma alguma devassar as causas secretas dos desgostos de uma senhora e com isso criava incientemente nova causa para afligi-la porque ela quando no quarto se percebia abatida e triste fazia por conservar intactos na fisionomia os vestígios da tristeza na esperança de impressionar raimundo ser interrogada por ele merecer-lhe dó e talvez amor confiava na simpatia do sofrimento porém a presença friamente atenciosa de raimundo as perguntas nimiamente delicadas com que ele se informava de sua saúde a severidade médica com que ele falava daquelas tristezas da insônia e da falta de apetite enfim a desesperadora condescendência que raimundo afetava como para obsequiar uma convalecente para impedir os acessos para ajudar a cura enchiam-na de raiva e destruíam-lhe a esperança de ser amada por ele uma ocasião em que a triste menina apareceu muito mais pálida e desfeita raimundo chamou a atenção de manuel para a saúde da filha e fez-lhe ver que aquilo não ia direito tenha cuidado seu manuel a senhora sua filha parece-me bastante doente e aquela idade é muito perigosa talvez fosse acertado uma viagem em todo caso procure descobrir a causa de tão estranhos padecimentos creia que eu no seu lugar já teria descoberto manuel coçava a cabeça em silêncio convencido de que a verdadeira causa já o médico lhe havia declarado necessidade de casamento mas como raimundo pintasse o caso muito feio e insistisse em que era preciso fazer alguma coisa teve o bom português nessa mesma tarde uma conferência com o compadre e com o seu caixeiro dias a quem prometeu sociedade comercial caso se efetuasse para o seguinte mês como ficava resolvido o casamento dele com ana rosa mas ela levará em gosto perguntou o dias olhando-se todo com um riso para ver se descobria em si capital correspondente ao que trazia a noiva aquele casamento era para ele como todas as coisas em que se metia um negócio de interesse naturalmente respondeu manuel porque a última vez que coloquei-lhe nisso ela deu-me esperança agora é provável que dê certeza de não casar talvez observou o cônigo como não casar como eu lhe digo e o cônigo apresentou suas razões fez bons argumentos estabelecia premissas e tirava conclusões predizia consequências calculava resolvia e afinal declarou que aquela hospedagem do cabroche em casa de manuel nunca fora de seu gosto mas este para quem a ganância era um hábito de vida abanou as orelhas as palavras do compadre e descreveu a atitude desinteressada de raimundo em sua casa falou da indiferença e do ar respeitoso do hóspede lembrou até que fora ele coitado o próprio provocador daquela conferência e terminou dizendo friamente que por esse lado nada temia não por aí podemos estar descansados veremos veremos porém sem assistir ao casamento do dias nada acredito cuifidas vide e o cônigo açoou-se com estrondo nessa mesma noite manuel aproveitando a ausência do hóspede levou a filha ao quarto de maria barbosa a velha embalava-se na rede assentada bebendo seu fumo de corda no cachimbo e fitando um velho oratório de pau santo ana rosa encostou-se preocupada a uma cômoda e manuel depois de discorrer sobre várias coisas indiferentes declarou que no dia seguinte viriam as amostras da casa do vilarinho para a noiva escolher as fazendas de seu enxoval quem vai se casar perguntou ana rosa no alvoroço faz-te desentendida minha sonsa ora qual de nós aqui tem mais cara de noivo eu ou tua avó e manuel fez uma festinha no queixo da filha casar eu mas com quem papai e ana rosa sorriu porque calculou que raimundo a tivesse pedido em casamento ora com quem havia de ser minha disfarçada e dessa vez foi manuel que riu iludido pelo bom acolhimento que a filha dera à notícia não sei não senhor respondeu ela com ar de quem sabe perfeitamente quem é anda lá minha sonsa não sabes outra coisa e enquanto ana rosa parecia muito ocupada em raspar com a unha uns pingos de cera velha espalhados pela madeira da cômoda continuou manuel mas por que não me tinhas falado com franqueza sua caprichosa fazendo o pobre rapaz supor que não o querias ana rosa ficou séria a fazê-lo coitado andar por aí tão derreado que metia dó como pois então não sabes como andava o nosso dias o dias fez ana rosa empalidecendo então quem havia de ser filha ora senhores tem graça tem graça não senhora vós messia me disse que o aceitava para marido que diabo quer dizer agora essa mudança ah que temos moros na costa bem me dizia o compadre eu não sei o que lhe disse o compadre mas o que lhe digo papai é que não me caso definitivamente com o dias mas anica tu se não o queres é porque já tens outro de olho não sei não senhor e abaixou os olhos bem vê lá isso já me vai cheirando mal ora dizes uma coisa ora dizes outra o mês passado respondeste me na varanda pode ser e agora as duas por três dizes que não sabes que só quero a tua felicidade não te contrario mas tu também não deves abusar mas gentes o que foi que eu fiz não estou dizendo que fizesses alguma coisa só te aviso que prestes atenção para a escolha que fizeres nem quero imaginar que tu serias capaz de escolher uma pessoa indigna de ti mas como papai isso vai a quem toca não sei se me entendes ora seu manuel disse maria babosa levantando-se e pousando no chão o enorme cachimbo de taquari do pará você também tem lembranças que parecem esquecimento pois então uma menina que eu eduquei ia olhar e gritou com mais força para quem seu manuel vejam se isso não é mesmo vontade de provocar uma criatura bem bem eu não digo isso para ofender desculpou-se manuel mas é que nós temos cá um rapaz bem parecido que um cabra berrou a sogra e era muito bem feito que acontecesse qualquer coisa para você ter mais cuidado no futuro com as suas hospedagens também só nessa cabeça entrava a maluqueira de andar metendo-o em casa crioulos cheios de fumaças hoje todos eles são assim sucia de apistolados dá-se-lhes o pé e eles tomam a mão corja desse mas é por muito feliz em não lhe ter recebido o coce porém fique sabendo que só a mim o deve sei a educação que dei a minha neta por essa respondo eu quanto ao cabra é tratar de despachá-lo se não quiser ao depois se pegar com trapos quentes percebe pois bem pois bem senhora oh amanhã mesmo tratarei disso e manuel pensou em se aconselhar com o cônigo ana rosa continha o choro vou para meu quarto disse ela com mau humor ouça fez manuel detendo-a a senhora não diga as neiras atalhou maria barbosa e empurrou a neta para fora do quarto vai-te e reza a virgem santíssima para que te proteja e te dê juízo ana rosa fechou-se no quarto rezou muito e soluçou até às quatro horas da manhã no dia seguinte manuel depois de se entender com o compadre dissera a raimundo que se preparasse para ir ao rosário estou às suas ordens mas o senhor me tinha falado no mês de agosto é certo porém o tempo está seco e para a semana temos lua cheia podemos ir no sábado convém-lhe como quiser estou pronto e raimundo foi ao quarto verificar se os seus objetos de viagem a borracha de aguardente as botas de montar as esporas e chicote estavam em bom estado mas estranhou encontrar tudo isso mexido e remexido de muito fresco na seguinte noite por ocasião de se deitar achou sobre o travesseiro um atracador de tartaruga preso a um laço do veludo preto conheceu logo que estes objetos pertenciam a ana rosa mas como diabo vieram eles parar aqui imoralmente na sua cama com certeza havia em tudo isso um mistério ridículo que convinha esclarecer lembrou-se então de já ter encontrado na escova e no pente fios compridos de cabelo inquestionavelmente de mulher e de mulher branca raimundo maçou-se com isso e procedeu a uma busca minuciosa em todo o quarto encontrou os seguintes corpos de delito dois ganchos um jasmin seco um botão de vestido e três pétalas de rosa ora estes objetos lhe pertenciam tanto quanto o pentinho e o laço de veludo quem fazia limpeza e arrumava o quarto era o benedito esse também não usava laço nem ganchos na cabeça logo alguém se divertia em vir na sua ausência remexer-lhe os papéis abrir-lhe as gavetas furiar os livros revistar todos os objetos enfim dar fé de tudo esse alguém só podia ser uma mulher e essa mulher só podia ser ana rosa mas que diabo vinha ela fazer ali como adivinhar o fim extravagante daquelas visitas clandestinas seria simples curiosidade ou seria tudo aquilo a base de alguma intriga que tramassem contra o morador do quarto e quem sabe contra a pobre menina fosse o que fosse era em todo caso um ato ilegal e ridículo a que convinha por cobro nada isso não é decente ora deixe estar que descobrirei e desde então raimundo prestou suma atenção a todos os objetos que deixava no quarto marcou o ponto em que ficava o álbum o pente o livro o estojo de barba ou qualquer outra coisa que o benedito não precisasse tirar do lugar para fazer a limpeza e com essas experiências cada vez mais se convencia das visitas misteriosas os corpos de delito reproduziam-se escandalosamente uma vez encontrou toda arriscada a cara da dançarina cuja fotografia ele com tanto cuidado escondera de ana rosa porque nas costas do cartão existia a seguinte dedicatória a raimond montbihan amê não havia de duvidar todas as suspeitas recaíam sobre a bela filha do dono da casa a graça porém é que apesar de não agradar a índole séria e franca de raimundo tudo que cheirasse a subterfúgio ilegalidade sentia ele a despeito disso um certo gostinho vaidoso em preocupar tanto a imaginação de uma mulher bonita lisonjeava-lhe aquele interesse aquela espécie de revelação tímida e discreta gostou de perceber que seu retrato era de todos os objetos o mais violado e como bom polícia chegou a descobrir-lhe manchas de cuspo que queriam dizer beijos mas ou fosse levado pela vaidade de gozar uma certeza ou fosse na desconfiança de ser tudo aquilo obra de algum canalha que o quisesse prejudicar ou fosse enfim porque no seu caráter honesto e sério se operasse a grande reação verdade é que resolveu aproveitar a primeira ocasião que se oferecesse para acabar com o semelhante pataquada poucos dias depois saindo de casa e demorando-se de fronte da porta a conversar com alguém viu da rua fechar incautelosamente as rótulas de seu quarto não hesitou subiu pé ante pé atravessou a varanda deserta e chegou ao seu aposento fim do capítulo 5 gravado por adriana sacioto capítulo 6 de homulato de aluísio azevedo esta gravação librivox está em domínio público gravado por adriana sacioto ana rosa com efeito de algum tempo a esta parte fazia regularmente uma visita ao quarto de raimundo durante a ausência do morador entrava disfarçadamente fechava as rótulas das janelas por amor dos vizinhos e como sabia que o dono do quarto não entrava aquela hora começava a bolir nos livros remexer gavetas abertas tentar abrir as fechadas ler os cartões de visita e todos os pedacinhos de papel escrito que lhe caíam nas mãos sempre que encontrava um lenço já servido esquecido no chão ou atirado sobre a cômoda apoderava-se dele e cheirava-o sofregamente e envolta com a perfumaria inglesa descobria sempre um cheirinho especial um cheiro que pertencia exclusivamente às mãos de raimundo obrigava os chapéus de cabeça ao mesmo processo e descobria igualmente que o perfume de oriza não suplantava de todo um cheiro de cabelos e suor todas essas fúteis perspicáceas deixavam-na em uma enervação doentia e voluptuosa produziam-lhe o efeito de um perfume afrodisíaco delirava, estremecia uma vez encontrou uma luva cinzenta esquecida atrás de uma mala calçou-a logo com avidez e facilidade e pôs-se a fixá-la muito a interrogá-la com os olhos, a abrir e fechar a mão distraída acompanhando as rugas da pelica e esta luva despertava-lhe conjecturas sobre o passado de raimundo fazia imaginar os bailes ruidosos de paris as festas, os passeios, as estações dos caminhos de ferro as manhãs frescas em viagem, as ceias nos hotéis, as corridas a cavalo e toda uma vida de movimento, de gargalhadas, de almoços, de mulheres que por um fenômeno da inteligência estava ligada instintivamente às passagens do álbum e Ana Rosa via com a imaginação Raimundo a passear no Macadam de Paris pelos boulevards ou pelo jardim dos teatros fumando, rindo de braço dado à dançarina da fotografia que o ia chamando cheia de amor espetaculoso Raimundo, mon bien aimé E com um suspiro muito longo, arrastado, amarrotava as extremidades vazias da luva interiormente satisfeita por ver que sua mãozinha era desproporcionalmente menor do que ela Foi em uma dessas ocasiões que Ana Rosa irrefletidamente arranhou a unha o rosto da dançarina fotografada com a mesma raiva com que no colégio cortava a cara dos judeus mal desenhados do catecismo Estas visitas absorviam os cuidados e a atividade da filha de Manuel Naqueles instantes assustados que passava no quarto de Raimundo vivia a melhor parte de seu tempo entregue de corpo e alma às sensações do mistério O resto do dia servia apenas para esperar a hora do prazer predileto E quando, por qualquer motivo, não lhe era dado esse prazer ficava insuportavelmente frenética e nervosa Nestas circunstâncias, Ana Rosa se esquecia das amigas Tomara aborrecimento ao Eufrásia Já não queria visitar ninguém Que não lhe falassem em festas e divertimentos Seu único divertimento, sua única festa era estar ali naquele quarto Sozinha, à vontade, conversando intimamente com os objetos de Raimundo Lendo, mexendo, remexendo e gozando por tudo isto Um prazer desconhecido, reservado, escondido Cheio de sobressaltos, quase criminoso Saboreando aos poucos engolos compassados como um vinho bom Gozos extremamente fortes e violentos Sentindo-se embriagar Consumir por aquele gosto de perseguir um nada Uma esperança que lhe fugia Que a atormentava Porém, melhor e mais agradável para ela Todos os prazeres brilhantes e ruidosos da sociedade No dia em que Raimundo subira pé ante pé ao quarto Ana Rosa tinha entrado havia pouco E, como de costume, fechado de par em par As rótulas das janelas Fazia no aposento um tom duvidoso e morno Que tanto se podia chamar meia claridade como meia sombra Depois de circular uma olhadela rápida Ana Rosa assentara-se na cama e tomara distraídamente de uma cadeira ao lado Com honras de velador um tratado de fisiologia que Raimundo estivera ali na véspera Antes de dormir e que deixara junto ao castiçal marcado pela caixa de fósforos Ao abrir o livro, Ana Rosa soltou logo uma envergonhada exclamação Era com uma gravura em que Le Bon, com a sem cerimônia da ciência, expunha aos seus leitores uma mulher nua na ação de dar à luz a uma criança A fidelidade grosseira e friamente útil Para melhor compreensão dos estudantes Ao chegar, porém, em uma das estampas Fechou precipitadamente o livro e olhou em torno Como para certificar-se de que estava completamente só Tinha visto de surpresa um espetáculo inteiramente novo para ela Ana Rosa fizera-se cor de romã e repelira o indiscreto livro Com um ligeiro e espontâneo movimento de pudor Mas, pouco depois, convencendo a própria consciência de que tudo aquilo não passava de esclarecimentos científicos Destinados a facilitar aos estudantes a compreensão da matéria E a guiá-los nos seus estudos patológicos Muniu-se de coragem e afrontou a mesma página Aquela página abria como um postigo para um mundo vasto e desconhecido Porém, cheio de atrações e mistérios Observou-a atenta e circunstanciadamente Compenetrando-se do que via E identificando-se eroticamente com o assunto fisiológico do desenho E ao terminar esta observação Que fez dela um autômato sujeito aos sobressaltos dos próprios nervos E a miutilidade de seus músculos A mulher sentiu desencadernar-se nas entranhas Uma grande revolução histérica Assaltaram-lhe aos sentidos excitados e imperiosos desejos da maternidade Reclamaram-lhe de dentro Com insistência grosseira A bestialidade de seu ser O calor de seu sangue novo A fecundidade de seu organismo Plenamente desenvolvido E a impaciente A atividade de seus órgãos ociosos Sentiu a necessidade absoluta de ser mãe Sentiu que a natureza impunha-lhe por uma lei Irresistível o dever de produzir e procriar muitos filhos Fortes, sadios, criados com seu leite Que seria bom e abundante E que faria deles uns homens inteligentes e rígidos E parecia estar a ver os seus queridos filhinhos Nus, muito tenros e roliços Com a molheira descascando Os pezinhos vermelhos Narizinhos quase imperceptáveis E boquinhas desdentadas A lhe chuparem as tetas Com engraçada sofreguidão E com a irracionalidade inofensiva Das criancinhas E Ana Rosa Pensando nestas coisas Tomada dessas necessidades Torcia-se Irritava-se Convulsivamente Nos espasmos clônicos De um delírio Seu organismo Predispunha-se As nevroses Pelos muitos vícios Da educação maranhense Pela religiosidade Estúpida Dos pais Pela falta de exercício E de distração Pela nenhuma preocupação De algum estudo Ou trabalho sério E prolongado Pelas repetidas Insônias E sobretudo Pelo desconforto De um temperamento Exclusivamente brasileiro Feito e desenvolvido Sobre a pressão Atmosférica De não sei quantos graus Depois Ana Rosa Enlangueceu Em uma prostração Mofina Doentia Nostálgica E ficou a pensar Muito Muito Perdida No seu desejo E deixava-se Ficar em uma postura Indolente E frouxa Os braços Estendidos Ao comprido Do corpo A cabeça Mole Pendida Para o seio O olhar Fito Muito Quebrado O livro Descansado Sobre os Joelhos Entre os Dedos Insensibilizados Insensibilizados E cismava Precisava Casar Fazer Família Ter um Marido Um Homem Seu Que a Amasse Vigorosamente E via Dona De casa Com o molho De chaves Na cintura Arralhar A zelar Pelos interesses Do casal Cheia De obrigações A evitar O que Contrariasse O marido A dar Suas ordens Para que Ele encontrasse O jantar Pronto Queria Fazer-lhe Todas As vontades Todos Os caprichos Tornar-se Passiva Servi-lo Como Uma escrava Amorosa Dócil Fraca Que confessa Sua fraqueza Seus medos Sua covardia Satisfeita De se achar Inferior A seu homem Alegre Por não Poder Dispensá-lo E cismava Muito Muito No marido E esse Marido Aparecia Ele Sempre Na imaginação Sob A esbelta Figura De Raimundo Nesse Momento Abriu-se Pelo Lado Oposto O Cortinado Da Cama Com Um Leve Rumor De Rendas Engomadas Ana Rosa Voltou-se Assustada E Deu Cara A Cara Com O Busto Grave E Repreensivo De Raimundo Afitá-la Com Um Olhar Enorme Cheio De Altivez E Indignação Com Um Grito Zinho Ela Levantou Se De Um Salto Para Fugir Deixando Cair Desamparadamente No Chão Com Estrondo O Tratado Fisiológico O Livro Escancarou A Seus Pés Uma Página Grande Novelo De Tripas Coloridos De Cor De Rosa E Amarelo Raimundo Não A Deixou Sair Colocou Se Entre A Cama E A Parede E Levantou A Mão Aberta Com Um Sinal Equivalente A Estas Palavras Tenha Bondade De Esperar Deixe Me Sair Por Amor De Deus Disse Ana Rosa Voltando A Cabeça Para Evitar O Olhar Austero De Raimundo Não Exclamou Ele Com Autoridade Delicada E Dando As Palavras Certo Cunho De Superioridade Paternal Não Senhora Primeiro Há Me Ouvir Custa Me Mas É Necessário Repreendê-la Muito Seriamente Lamento Bastante Ter De Fazê-lo Principalmente Por Estar Em Casa Do Senhor Seu Pai Que É Sua Por Conseguinte Mas A Senhora Cometeu Uma Falta E Eu Cometeria Maior Se A Deixasse Sem Castigo Deixe-me A Senhora Há De Sair Deste Quarto Jurando Sob Palavra De Honra Que Não Voltará Aqui Em Idênticas Circunstâncias E Dando A Voz Uma Expressão De Sinceridade E Receio Ora Diga-me Se Descobrissem Que A Senhora Tem Vindo Aqui Quase Todos Os Dias O Que Não Julgariam De Mim E Da Senhora Que É O Pior E De Mais Responsabilidade O Que Não Diriam E Ande Lá Com Razão Pensará Por Ventura Que A Reputação De Uma Senhora É Coisa Que Se Arrisque Dessa Forma Isto Tem Lugar Mas Quando Assim Fosse Quando Por Uma Aberração Imperdoável A Senhora Assim Entendesse Poderia Barateá-la De Qualquer Modo Sem Enxovalhar Também Sua Família Com Que Direito Fique Sabendo Minha Senhora Que A Obrigação Que Cada Um Tem De Zelar Por Sua Honra Não É Só Por Si Mas Por Todos Os Que Lhe Dizem Respeito E Depois De Uma Pausa Pense Bem Dona Nica Uma Menina Não Se Deve Por Assim Uma Menina Nada Tem Que Fazer No Quarto De Um Rapaz A Senhora Com Isso Comete Uma Ingratidão A Quem Deve Tudo A seu pai raimundo parou Comovido e desarmado é que o pranto nervoso de ana rosa sustido até ali com dificuldade rebentou lhe dos olhos como um regato que Quebrasse as represas As Lágrimas Corriam Lhe Quentes Pelas Faces E Pingavam Lhe Grossas Bagas Nas Carnes Brancas E Palpitantes Do Seio Entretanto Raimundo Tentava Fingir Calma E Desviando O Corpo Para Dar Passagem Continuou Com A Voz Um Pouco Alterada Por Conseguinte Minha Senhora Peço Lhe Como Amigo Que Se Retire Quanto Antes E Que Não Volte Ele Esforçava Se Por Dar As Palavras Um Cunho De Sangue Frio E Indiferença Superiores A Sua Idade E A Sua Natureza Porém A Comoção O Traía A Cada Sílaba Queria Acusar Repreender Mas As Sobrancelhas Desfranziam Se-lhe A Vista Daquele Vestidinho Honesto De Chita Daquelas Singelas Tranças Castanhas Daquelas Lágrimas Inocentes Ana Rosa Ouvia De Cabeça Baixa A Torcer E Destorcer Maquinalmente A Costura De Seu Vestidinho Estampado Quando Raimundo Acabou De Falar Ela Dava Grandes Soluços Muito Suspirados Como De Uma Criança Inconsolável Então Que É Isso Agora Está Soluçando Deste Modo Vamos Não Seja Criança Ana Rosa Chorava Mais Olhe Que Podem Ouvir Chorar Deste Modo E Raimundo Atrapalhava Se Não Acertava Já Com Que Queria Dizer Faltavam Lhe Os Termos Sentia Se Estúpido Começou A Temer A Situação Vamos Não Chore Minha Amiga Se Chegou Para Ela Amigou Estava Arrependido De Ter Ser Tão Ríspido Sentia Se Comovido Vamos Eu sou Seu Amigo Diga Me Por que chora Ana Rosa Não Respondia Solução Mais Raimundo Não Pôde Conter Um Movimento De Impaciência E Coçou Freneticamente A Cabeça Ai 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 Que Temos História E Paciente Então Dona Nica Tenciona Ficar Não Chore Mais Que Imprudência Tenha Bondade Retire Se A Senhora Não Tem Um Motivo Sério Para Chorar Tenho Sim Disse Ela Tampando Os Olhos Com O Lenço Ora Essa Então Por que É É Porque Eu Amo Muito Muito Entende Disse Ela Solução Com Os Olhos Vermelhos E Açoando Devagarinho Sem Afastar Do nariz O lenço Ensopado De Lágrimas E Entrouxado Na Mão Desde Que O Vi Desde O Primeiro Instante Percebe E No Entanto O Senhor Nem E Desatou A chorar Mais Forte Apaixonadamente Desorientada Infeliz Raimundo Ia Perder De Toda A Paciência E Esperança De Acabar Amigavelmente Com Aquilo O Que Para Ele Homem De Princípios Austeros E Positivos Não Passava De Uma Coisa Ridícula Ilegal Estéreo Pulha Não Obstante Sentia Que Gostava De Ana Rosa Mais Do Que Ela Podia Julgar Talvez Mais Do Que Ele Mesmo Podia Esperar De Si Mas Se Assim Era Que Diabo Era Casar Se Como Toda Gente Levava A Igreja Em Público Com Decência Ao Lado Da Família E Não Tê La Lia Soluçar No Seu Quarto As Escondidas Romanticamente Isto É Indecente Pensava Ele E Disparatou Eu Não Tenho Direito De Tê-la No Meu Quarto Minha Senhora Queira Retirar-se O Lugar E Ocasião São Os Menos Próprios Para Qualquer Revelação Vamos Ana Rosa Continuou A chorar Imóvel Raimundo Chegou A Conceber A Ideia De Ir A Varanda Chamar Alguém Fazer Bulha Contar Tudo Além Disso Seria Um Escândalo Um Formidável Escândalo Que Diabo Havia De Fazer Porque No Fim De Contas Coitada Ela Não Tinha Culpa Disto E Raimundo Resolveu Empregar Meios Brandos Para Acabar A Questão É Preciso Notar Que Ele Entusiasta Da Nova Ideia Homem Moderno Por Excelência Filiado A Essa Geração Que Tem Por Alvo O Trabalho E A Progressos Da Inteligência Observador Frio E Consciencioso Da Matéria Que Só Procurava Conhecer O Homem Por Meio De Experimentações E Observações Biológicas Que Apesar De Formado Em Direito Entregar A Se Com Talento E Esforço Ao Tudo Isso Ascultava Há Meses Com Interesse De Amigo A Constituição Médica De Ana Rosa E Descobrira -lhe A Grande Atividade Mal Aproveitada De Seu Organismo Rico De Força Os Reclamos De Seus Órgãos Ociosos Por Isso A Calculara A Diátese Nervosa Como Uma Consequência Dessa Inação Forçada Pois Bem Ele Que Conhecia Tudo Isso Não Podia Surpreendesse Da Fraqueza Sacudida E Arrebatada Com Que Ana Rosa Falou Lhe Em Amor Tudo Aquilo Pensava Ele Eram Coisas Muito Naturais Fenômenos Fisiológicos Muito Conhecidos E Explorados Que A Medicina Moderna Combate Com Água Fria Exercícios Boa Música E Magnífica Alimentação Ana Rosa Era Para Ele Uma Rapariga Enferma Precisava Tratar Se Eis Tudo E O Melhor E O Mais Acertado Remédio Nesses Casos É O Casamento Pobre Rapariga Hei De Curala Prometia Consigo Satisfeito Com A Tarefa A Que Se Propunha E Com Um Olhar Descansado Sobre Ana Rosa Raimundo Como Bom Observador Aproveitava Mais Uma Vez Para Admirar A Natureza Impondo A Materia Suas Belas E Imutáveis Leis Da Reprodução E Da Vida Pensando Dessa Forma Encarou Friamente A Situação E Abraçou O Caminho Mais Seguro Para Chegar A Um Bom Resultado Aproximou Se De Ana Rosa Amparou A Veja Como Estou Satisfeito Com O Que Se Passou Sabe O Que Nos Compete Fazer De Melhor Não É Chorar Certamente É Casar Nos Hein Não Lhe parece Mais Acertado Não Me Aceita Para Seu Esposo Ao Respiração Soluçosa Sem Poder Dizer Uma Palavra E Depois Com Uma Liberdade Da Qual Raimundo Não Atinara Bem Com A Origem E Ela Não Procurou Descobri-la Abraçou Amplamente Com Expansão Pousando Lhe A Cabeça No Ombro E Estendendo Lhe Os Baiços Em Uma Ansiedade Voluptuosa Suplicante De Olhar Trêmulo O Rapaz Não Pôde Resistir Estendeu-lhe Sobre Os Lábios E Os Dentes Um Beijo Tímido Ela Respondeu Logo Com Dois Ardentes Então Um Moço Grave Pensador Austero Perturbou Se Esteve A Desabar Um Calor Sanguíneo Subiu-lhe A Cabeça E No Seu Rosto Afogueado Sentia Respirar Sofregamente O Nariz Muito Frio De Ana Rosa E Sentia-lhe Os Lábios Gelados E Trêmulos Procurarem Estovadamente Os Dele Porém Raimundo Teve Mão Em Si Desprendeu-se Dos braços Dela Com Muita Brandura Tomou-lhe Delicadamente As Mãos E Pediu-lhe Que Saísse Vá-se Embora Sim Podem Vê-la Isso Não É Digno De Qualquer Um De Nós Você Está Amassado Comigo Raimundo Não Que Lembrança Mas Vai-te Sim Tens Razão Mas Olha Quando Me Pedes A Papai Na Primeira Ocasião Dou-te Minha Palavra Mas Não Voltes Por Cá Hein Sim E Saiu Raimundo Fechou A Porta E Começou A Passear Muito Agitado Pelo Quarto Estava Satisfeito Consigo Apesar De Seus Belos Vinte Cinco Anos Tinha Sido Leal E Generoso Com Uma Pobre Rapariga E De Contente Cantarolou Com A Voz Ainda Um Pouco Trêmula Da Comoção A Área Do Guarani Sinto Uma Força Indômita Nisto Bateram Duas Vigorosas Pancadas Na Porta Era O Benedito Senhor Manuel Mandou Dizer Para Vós Sonset Fazer O Favor De Chegar No Quarto Dele Vou Já A A Viagem Ao Rosário Fora Transferida Para O Seguinte Mês Em Razão De Haver Manuel Caído Com Uma Tremenda Papeira Justamente No Dia Em Que Raimundo Surpreendera Ana Rosa Em Seu Quarto Nessa Noite Encheu Se A Casa De Amigos O Freitas Apareceu Logo Trazendo Uma Dose Homeopática Discutiu Se A Moléstia Contaram Se Fatos Adequados Cada Um Tivera Um Caso Muito Pior Que O De Manuel Choviam Receitas De Todos Os Lados Laranja Da Terra Laranja Da Terra Abaixo De Deus Afirmava Dona Maria do Carmo Ser O Remédio Mais Evidente Para O Euvina Com Suspiro Ana Rosa Acender Uma Vela A São Manuel Do Buraco E Maria Barbosa Prometer Uma Bochecha De Cera A Santa Rita Dos Milagres A Eufrazinha Apareceu E Receitou Logo Leite De Janaúba Corta Se O Cipó E Escorre Um Leite Branco Tão Grosso Que A Azeite Explicava Ela Com Grande Mímica A Gente A Para Numa Xícara E Depois Ensopa O Gudão Bem Ensopado E Planta Na Cara Do 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 É Uma Vez Só Menina E Na Varanda Conversavam Sobre O Desânimo Do 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 É Muito Esmorecido Contou Maria Barbosa Por Qualquer Coisa Parece Que Está Morrendo Fica Todo Ai Ai Eu Morro Desta Uma Febrinha Põe Não Assim E Maria Barbosa Para Fazer Ao Vivo Como Ficava O Genro Puxou As Faces E Arregalou Desformemente Os Olhos Credo Disse Amância E Citou A Morte De Um Conhecido Seu Maria Do Carmo Passou A Contar Pateticamente O Falecimento Do Espigão Seguiram Se As Tomada De Paissandu Do Maitá Do Riachuelo E Outras Impressas No Rio E Mal Desenhadas Pelo Pinho E Pelo Francês Meus Via Se O General Osório A Cavalo Sobressair Com Seu Bigode Preto E A Baba Branca O Freitas Passeava Olhares Ameaçadores Pela Sala Procurando Uma Vítima Para O Cacete Raimundo Esconder Se Com Medo Ana Rosa Cumprir A Promessa De Não Voltar Ao Quarto De Raimundo Em Compensação Falava Lhe Todos Os Dias No Casamento Depois Da Promessa Andava Escorreita Alegre Vivia A Cantarolar Na Costura Ou Passarinhar Pela Varanda Maria Barbosa Dava Ao Não O Visse Pelas Costas Aproximava Se O Dia De São João Em Casa Do Freitas Em Casa De Maria Do Carmo E Em Casa De Manuel Falava Se Com Grandes Intenções Na Festa De São João A Pândega Seria Efetuada Como Todos Os Anos No Sítio De Dona Maria Barbosa Era Um Antigo Costume Ainda Do Tempo Do Defunto Coronel Avô Materno Diana Rosa Maria Barbosa Não Relaxava Ladainha De São João Tudo Menos Deixar De Fazer Nesse Dia A Festa Da Sua Devoção Essa Data Representava Para Ela O Aniversário Dos Acontecimentos Mais Notáveis De Sua Vida Nesse Dia Nascera O Nunca Assar Chorado Coronel De Quem Enviu Vara Para Sempre Como Dizia Ela Constantemente Com Saudosa Memória Chamava Se João Hipólito E Tinha Uma Paciência De Santo Com A Mulher Também Nesse Dia Fora Pedida Em Casamento E Um Ano Depois Justamente Na Mesma Data Casara Ainda Nesse Dia Batizara Sua Primeira Filha Defunta Mulher De Sebastião Campos Nesse Dia Enfim Casara Se Mariana Com Manuel Fez Uma Congregação Em Casa De Maria Barbosa Composta Por Amância Maria Do Carmo Ai Falou Se Encapados Carneiros E Perus De Forno Discutiu Se A Matéria Com Que Se Devia Encher O Papo Do Peru Se De Farinha Ou Se Dos Próprios Miúdos Do Animal Pôs Se A Votação E Ficou Resolvido Que Seria Com Farofa A Moda De Parnambuco Como Explicava Etelvina Fizeram Se Encomendas D'ovos Lembraram Se Doce Cozinheiro Imperial Houve Oferecimentos De Louça Compoteiras Talheres Moleques E Negrinhas Para Ajudarem Nos Dias De Mais Trabalho Citaram Se Pessoas Privilegiadas Para Fazer Tais E Tais Quitutes Falou Se Em Caruru Da Bahia E Presunto De Fiambre No Dia Seguinte Encarregou Se Um Pedreiro De Caiar E Preparar O Sítio Para A Festa Os Escravos Tiveram Ordem De Aceitar A Quinta Limpar As Estradas Os Tanques Os Quartos Previniu Se O Padre Lamparinas Era Quem Cantava Todos Os Anos A Ladainha De São João Desde O Tempo Do Coronel Haveria Muita Dança E Fogos O Diabo Pensava Maria Barbosa Era Que O Cabra Só Se Ia Do Maranhão Depois Da Festa Entretanto Raimundo Aborrecia Acristeciam Por Desfastio Escreveu E Publicou Alguns Folhetins Não Agradaram Falavam Muito Sério Passou Então A Rabiscar Versos Eram Os Alexandrinos Muito Realistas Cheios Corretos Na Maior Parte Imitados Ou Traduzidos De Baudelaire Nesse Gênero Foram Os Primeiros Que Se Publicaram No Maranhão Houve Um Alvoroço Gritaram Que Raimundo Atacava A Moralidade Pública E Satirizava As Pessoas Mais Respeitáveis Da Província Foi O Bastante Os Caturras Literários Espinotearam Logo Com A Novidade Meteram As Botas Chamaram No Besta Cabra Trevido Os Logistas Os Amanuenses De Secretária Os Caixeiros E Os Inúmeros Professores De Gramática Afiançavam Não Compreender O Que Aquele Pedante Queria Dizer Com Tanta Bagaceira Nas Portas Da Botica Nas Particulares E Das Quitandas Declamavam Nunca Ter Visto As Neiras De Semelhante Gênero Falou-se Pelo Jornal Em Gonçalves Dias Odorico Mendes Sotero Dos Reis E João Lisboa Apareceram As Descomposturas Os Anônimos Os Pasquins Escreveram Se Obscenidades Pelas Paredes Agis E Black Venis Com Referência Ao Novo Poeta Da Água Doce Raimundo Foi A Ordem Do Dia Apontaram No A Dedo Boquejaram Misteriosamente Que Ia Sair Um Novo Jornalzinho Intitulado O Bode Só Para Botar Os Podres Do Tipo Na Rua Os Muleques Cantavam A Respeito Deles Sátiras Insultuosas E Baixas Raimundo Inteiramente Alheio Ao Verdadeiro Sentido Da Descompostura Jurou Muito Pasmado Nunca Mais Publicar Coisa Alguma No Maranhão Apre Com Efeito Tomou Nojo Da Província Impacientou Se Por Casar E Retirasse Daquela Porcaria Safa Terrinha Estúpida Dizia Consigo A fumar Cigarros De Barriga Para O ar No Seu Quarto Todavia O Pior Estava Reservado Para Junho E Esse Mês Chegou Afinal Fim Do Capítulo Seis Gravado Por Adriana Sacioto Capítulo VII De Omulato De Aloísio Azevedo Essa Gravação LibriVox Está Em Dominio Publico Gravado Por Adriana Sacioto O Mês De Junho Chegou Com Suas Manhãs Muito Claras E Muito Brasileiras Manhãs Que os Filhos Da Ilha De São Luís Mal Barataram Apesar De Serem Talvez As Mais Belas Do Mundo Aparecem Os Primeiros Ventos Gerais Que Que Atividades De Novos Criados Admitidos Ao Serviço Da Natureza E Que Desejam Agradar A Ama Varrem Cuidadosamente Durante A noite O Tapete Azul Do Céu As Estradas Do Campo As Ruas Da Cidade Penteiam As Cabeleiras Frondosas Das Árvores A Plumagem Das Campinas Purificam A Água Que Se Torna Fria E Clara E Lá Pela Manhã Quando O Patrão Eterno Abre A Esplêndida Pupila Do Horizonte Corre E Percorre Por Toda A Bela Ilha Uma Nova Vida Uma Atividade Feliz Cheia De Saúde E Bom Humor Que Se Bebe Pelos Olhos Na Pelo Coração No Azul Imenso Que Se Estende De Norte A Sul De Nascente A Poente Sem O Menor E Mais Passageiro Vestígio De Nuvem É Um Infinito Igual Inteiriço Sem Pregas Sem Falhas Um Deserto De Pedra Azul Onde A Luz Do Sol Escorre Com A Transparência Dourada Do Magnífico Salterne H Nos Ares Um Aspecto De Riqueza Seliflua Derrama-se Como Ouro Líquido Sobre As Árvores Rios Telhados E Calçadas A Gente Bem Conformada Acorda Essa Manhã Lépida Depois De Um Sono Completo Bebido De Um Trago Por Todos Os Sentidos E Não Resiste Ao Energia Corre Fala Muito Cria Amigos Perdoa Injustiças Faz Esmolas Come Bem E Bebe Melhor Era Assim A Manhã Da Véspera De São João Raimundo Muito Cedo Achara Se De Pé E A Caminho Em Companhia De Maria Babosa Manoel E Ana Rosa Para O Sítio Onde Devia Se Realizar A Grande Festa Do Tempo Do Coronel Maria Babosa Arrependia Se De Não Ter Esperado O Bonde Das Seis Horas E De Cansada Sentou Se Com Genro Nos Bancos De Uma Quinta Raimundo Continuava Andar Distraidamente Com Ana Rosa Principiava O Nascer Do Dia Com A Fraqueza E A Engraçada Ingenuidade De Uma Criança Incontesta A Um Quede Inocente Na Madrugada Se Luz Do Sol E Seus Primeiros E Vacilantes Raios São Com Uma Linguagem Incompleta Porém Doce E Inocente Do Menino Que Principia A Falar A Aurora Produzia Por Conseguinte O Efeito De Uma Criança Loura Rosada Cheia De Risos Descuidados E De Estremecimentos Vitais Raimundo Parou Ao Lado De Ana Rosa Sem Poder Conter O Entusiasmo Veja Prima Como É Belo Tudo Isso Como O Céu Está Inteiramente Azul Que Belo Efeito Produz O Campo A Estas Horas E Chamava Lhe Atenção Para As Matizações Dos Planos Afastados Para Os Fios De Luz Que Se Filtravam Por Entre Folhas Na Penumbra Das Árvores Para As Gotas De Orvalho Que Cintilavam Como Diamantes Para A Selagem Cor De Rosa Dos Casebres Ao Longe Onde Passiam Bois E Atrelavam Se Grandes Feixes De Capim E Os Carros Da Roça Passavam Gemendo Como De Uma Agonia E Os Caboclos Em Um Andar Sacudido E Ligeiro Vinham Da Vila Do Passo Com As Mulheres E Filhos Vender A Cidade O Peixe Moqueado Os Beijus O Azeite De Gergelim A Massa D'água E Macaxeira Ana Rosa Parecia Outra Toda Despreocupada E Alegre Parecia Ter Voltado A Um De Seus Dias Endiabrados E Joviais Do Tempo De Colégio Os Ventos Gerais Como Que Levantavam A Sem Risco E Sem Cerimônia Raimundo Para quem Eram Muito Naturais Essas Mudanças Produzidas Pelo Exercício Pelo Ar E Pela Distração Acompanhava Com Um Olhar Amigo E Carinhoso Deliciando Se de Aver Tão Bem Disposta E Interiormente Resolvido A Fazer Manoel Repetir Aqueles Passeios Como Tratamento Conveniente A Constituição Médica Da Filha Dê-me Seu Braço Primo Ana Rosa Agarrou-se Ao Braço De Raimundo Ah Cansada Olha Como Tem Hoje Tão Boa Cor E Raimundo Com A Cabeça Vergada Não Lhe Tirava Os Como Podia Dizer Se É A Primeira Vez Que A Vejo Tão Linda Deveras Sim Não Sei Por Que Mas Sinto-me Hoje Muito Mais Contente Com A Prima Olhe Vou Dizê-lhe Com Franqueza Esta Manhã Não Sei O que Me Inspira O Que Me Faz Por Dentro Creia Que Eu Mesmo Me Desconheço Talvez Não Acredite Mas Ao Vê-la Assim Satisfeita Remossada Feliz Sinto Coisas Esquisitas Por Exemplo Nesse Instante A Ideia De Minha Gravidade Normal Aquela Sisudez Minha Habitual Parece-me Agora Tão Ridícula Tão Afetada Lamento Ter Experdiçado Tantas Madrugadas Choro As Muitas Vezes Que Adormeci Sobre Os Livros Frios Do Direito Ao Raiar De Uma Bela Manhã Como Esta Compreendo Agora Que Todo O Estudo De Um Curso Tudo Que Nos Explicam Os Professores Da Academia Não Vale A Lição Que Em Sinto Nostalgias De Uma Outra Vida Estranha Desconhecida Quero Prender Alguma Coisa Que Foge Que Se Evapora E Insensivelmente Tomou As Mãos De Ana Rosa Não Faça Caso Deixe Me Dizer Lhe Dessas Coisas Sinto Que Estou Amando Minha Prima Sinto Que Vou Adorá La Muito Muito Parece Me Que Estas Árvores Esta Terra Toda Esta Seiva Toda Vida Que Nos Cerca Me Acusariam Se Assim Não Fizesse Como A natureza Sabe Impor Como Nos Obriga A Amar A Sermos Úteis E Raimundo Parou Para Fitar Ana Rosa Como Tu És Bela Ana Rosa Abaixou Os Olhos Não Não Os Feches Olha Para Mim Não Tens De Que Te Envergonhar O Amor É Santo E Bom Como O Riso O Amor É O Nos Melhor E Mais Legítimo Sentimento Cristo Filha Eternizou Se Tanto Porque Foi O Homem Que Mais Soube Amar O Ódio Sim Esse É Que É Vergonhoso Feio Imoral Indigno Do Coração De Uma Mulher Honesta E Raimundo Continuou Afitá-la Surpreso De A Ver Tão Irresistível Efectivamente Na Rosa Estava De Uma Simplicidade Encantadora Trajava Um Vestidinho Leve De Linho Pardo Enfeitado De Cadarço Branco Um Chapéu Chato E Desabado De Palinha Da Itália Que Dava A Doçura De Seu Rosto As Meias Tintas E A Frescura De Uma Aguarela Moderna De Giacomelli Os Cabelos Castanhos Caíam Pelas Costas Presos Na Extremidade Por Um Lacinho De Fita Cor De Rosa Do Colarinho Alvo Dobrado Sobre O Peito Saia A Garganta Branca E Carnuda Formando Deliciosas Curvas Um Medalhão De Onyx Destacava Se Da Palidez Macia Do Colo Cujo Princípio A Gola Do Vestido Mostrava Com Uma Avareza De Fazendo Naturalmente As Mesmas Considerações Que Margarida Despertou No Coração Virgem Do Dr Fausto Tenho Sido Um Parvo Pensava Ele Tenho A Felicidade Ao Linha De Seda Preta Chegaram Ao Sítio E Raimundo Confessara Gozar Naquela Ocasão A Mais Feliz Hora De Sua Vida Sentia Se Bem Alegre Estranhamento Pilhérico Fez Pasmar O Seu Bom Humor Quase Abraça A Velha Mância Que Se Afastou Benzendo Se Credo Pra Lá Mandados Amância Já Lá Se Achava Desde A Véspera Preparando Arrumando Como Se Estivessem Em Sua Própria Casa A Quinta De Maria Barbosa Era Como Quase Todas As Quintas Do Maranhão Um Lugar Aprazível E Sem Cuidos De Arte Um Portão De Ferro Com Um Competente Lampião De Corrente Abria Para Dois Renques De Mangueiras Seculares Cuja Folhagem Compacta Sombriava A Terra Solta Do Caminho E Quebrava Ao Dia Alto As Agruras Da Luz Do Sol Por Um E Outro Lado Erveciam Sem Ordem Nem Simetria Plantações Na Maior Parte Úteis E Bem Tratadas Respirava Se O Oxigênio Dos Canteros De Hortaliça O Cheiro Fresco Da Latadas Dependuravam As Abóboras As Favinhas O Jurumus E Maracujás De Todos Os Tamanhos Desde O Limão Até O Melancia Ainda Mais Para O Interior Destacavam Se Em Qualquer Dia Do Ano O Verde Escuro Das Jaqueiras E Árvores De Fruta Pão Com As Suas Folhas Enormes E Recortadas A Mole De Folhagem Miudinha Dos Eternos Tamarindeiros Os Grupos Elegantes De Genipaperos Pitombeiras E Goiabeiras Em Outras Partes Da Quinta Adivinhavam Se Os Olhos D'água Pela Abundância Das Juçareiras Parasitas De Mil Espécies Enfeitavam Com Suas Flores Caprichosas Os Troncos Das Árvores Os Pombais As Estacas Em Uma Variedade Prodigiosa De Cores E De Todos Os Lados Ouviam Se Chiurear Passarinhos E Viam-se Rolas A Mariscar Na Relva No fim Da Alameda De Mangueiras Alvejava A Casa Com Seu Jardimzinho Ao Lado Suas Plantações Ao Redor Uma Dessas Casas Acaçapadas Que Se Encontram Frequentemente Em Quintas Maranhenses Grande Telheiro Quadrado Telhavã Formando Bico Na Cumieira E Amparado Nas Quatro Faces Por Toscos Moitões De Piqui Pintados Aver De Paris E Firmados Em Parapeitos De Pedra E Cal Mais Altos Para O Lado De Fora Do Que Para Dentro Bem No Centro Deste Grande Alpendre Um Quadrado Menor De Paredes De Adubos Caiadas De Alto Abaixo E Distanciadas Regularmente Dos Parapeitos O Intervalo De Uns Vinte Palmos Seguros Estes Intervalos Eram A Varanda E Aquele Quadrado Os Todo Forrado De Barro Vermelho Na Frente Da Varanda Havia Uma Cancela Três Negraus De Cantaria Jasmins Da Itália Bancos De Pau E Uma Poção De Trepadeiras Que Galgavam Os Moitões E Encaraptavam Se Pitorescamente No Telhado Fora Esta Quinta A Menina Dos Olhos De Maria Barbosa Aí Passara Ela Grandes Delícias No Tempo Do Coronel Era Uma Vivenda Arejada E Sadia Mas Há Dez Anos E Tanto Desde Que A Velha Foi Fazer Companhia A Neta Achava Se Entregue Aos Cuidados Do Português Antônio E Ao Trabalho De Três Pretos Velhos Que Iam Diariamente A Cidade Vender Hortaliças Flores E Frutas Em Grandes Tabuleiros De Madeira Às Seis Horas Da Manhã Chegou O Bondi Com Os Convidados Trazia Música Era Uma Surpresa Do Cazuza E Este Empoleirado Na Plataforma Do Bondi Radiante Dava Vivas A São João Vivas Ao Belo Madame Maranhense Vivas A Música E Os Músicos Entraram A Tocar Asnaticamente O Hino Nacional O Cazuza Fora De Si Rouco Já Um Bocadinho Picado De Conhaque Cujo Corpo De Delito Trazia A Tiracolo Enforcado Em um Pedaço De Cabinho Saltava Ia E Vinha Dispunha Lugares Para Música E Singrava Por Entre Todos Atravessava O Bondi Com As Senhoras Assentadas Machucava Nas Costas Dos Bancos Os Dedos Das Pessoas Que Desciam Provocava Gemidos Fazia Rir Deu Um Beijo Em Dona Mância Que O Chamou Cachaceiro Pancada Moleque Bateu Na Barriga De Manoel Que O Exprobaba De Haver Se Incomodado Feito Despesas Contratado Músicos É Gosto É Gosto Seu Manoel Não Faça Caso Hoje Há de Sair Cinza Nesta Pândega No Entanto Os Convivas Saltavam Do Bondi Feitinhas Foi o Primeiro A Descer Todo Vestido De Brim Branco De Hamburgo Irrepreensível Sobre Casaca De Botões De Osso Uma Enorme Cadeia De Cabelo Prendendo O Relógio E Dependurado Dela Um Anel De Ouro Maciço Onde Se Lia Esmaltado Saudade Trazia Por amor Do pó Umas Vidraças Azuis Que Lhe Davam A Grande Fisionomia O Tom Pitoresco De Uma Casa De Campo Um Chapéu De Feutro Branco Peludo Alto A Que Os Gaiatos Da Provincia Chamavam Carneiro E Do qual Dono Contava Maravilhosas Propriedades Era Uma Pena Dizia Podia A gente Machucá Lo A vontade Sem Ofender O Pelo De Bom Que Era Custar A Vinte Mil Réis Mas Valia Cinquenta De Olhos Fechados E Com A Bengala De Unicórnio E Castão De Ouro De Baixo Do Braço Ajudava Com Dificuldade Sua Gorda Lindoca A Descer Do Carro As Meninas Sarmento Acompanhadas Da Tia De Eufrasinha E De Um Cachorrinho Felpudo Que Vinha Em O Conego Todo Discretamente Risonho E Com Suas Roupas Melhores Vinha Acompanhado De Um Padre zinho Magricela Que Fizera Na Provincia Uma Reputação Só A Cantar Ladainhas Chamavam No Frei Lamparinas O Sebastião Campos Vestido Como Freitas De Branco Porém De Paletó E Chapéu Do Chile Saltava Abraçado A Uma Grande Cesta De Buscapés Pistolas Carretilhas E Bombas É O Mantimento Respondia Ele Aos Olhares Curiosos O Sebastião Campos Tinha Paixão Pelos Fogos Sou Perdido Por Isto Dizia Mostrando Uma Luva Grossera De Sola Com Que Tocava Os Formidáveis Buscapés Nos Sábados De Aleluia Era Seu Luxo Queimar Um Judas De Fronte De Casa Não Perdia Fogo De Vista Nas Fessas De Arraial E Sabia Fazer Bichinhas Carretilhas E Bombas Havia Também Dois Novos Tipos Que Vieram A Festa Um Por Convite Do Manoel E O Outro Por João Roberto O Convidado Do Primeiro Era Joaquim Furtado Da Era Membro De Várias Sociedades Filantrópicas Vivia Contente De Sua Vida Cheio De Amigos E Obsequiados Estava Sempre A Rir Se E A Falar Em Suas Três Filhas Não Queria Comendas Nem Grandezas Contava A Todos Como Principiar A Vida No Brasil Descalço Com O Barril As Costas E Gabava Se Razoavelmente De Sua Atual Independência E Boa Posição O Magro Puxado Muito Penteado E Muito Milpe Com As Unhas Burnidas O Colarinho Enorme E Os Pés Apertados Em Botinas De Polimento Estudava No Liceu Da Província E Era Tão Púlia Com A Sua Corrente De Plaquê Sua Moeda De Dois Vinténs No Lugar Do Relógio Seus Brilhantes Falsos E Sua Bengalinha Sempre Equilibrada Entre O Indicador E O Index Da Mão Direita Como Era Com Seu Francês E Com As Produções Literárias Tinham Uma Grosa De Recitativos E Acrósticos Inéditos E Publicados A Que Chamava Pomposamente Seu Tesouro Fazia E Adivinhava Charadas Gostava De Satirizar Tudo E Todos Em Versos Detestáveis Porque Todos Se Riam Dele Era Bastante Adulador Hipócrita Má Ortografia E Com Um Cestro Velho De Filar Cigarros Chamava -se Boa Ventura Rosa Dos Santos E Era Conhecido Por Doutor Faísca Entraram Todos Em Casa Numa Desordem Seguidos Da Música Que Atropelavam Uma Pouca Ducolás E De Uma Intempestiva Carretilha Que Soltara Sebastião Ouve Sarilho José Roberto De Baixo De Tempestuosa Descompostura Obrigara Dona Mância A dar Meia Dúzia De Voltos Pela Varanda Indo Ambos A Cair Perseguidos Pelo Juli Sobre Um Banco De Paparaúba Juli Era O Cãozinho De Eufrásia No Furor Da Valsa Desprendera Se A Mância E Fora Parar A Quinta Jolie Saltara Lhe Logo Atrás E Destripava O Freneticamente Com Os Dentes Olhe Seu Cazuza Gritou A Velha Quase Sem Fôlego Você Não Picafumo Quando Tomar Suas Monas Meta Se Em Casa Com Os Diabos Credo Que Cachaceiro Acabado Vá Tomar Liberdades Com Uma Da Sua Igualha Diabo Dos Sembrios O Coque Foi Arrancado Das Garras De Jolie E Restituído A Dona Vejam Vejam Em que Bonito Gosto Puseram Meu Rico Coque De Pita Parece Uma Rodilha De Limpar Panelas Diabo Da Brincadeira Estúpida É Melhor Que Em vez De Criar Chirimbabos Cuidasse Cada Um De Sua Vida Que Teria Bem De Que Cuidar E Voltando Se Para Sebastião Mas O Culpado Foi Você Seu Sebastião Com Você É Que Tenho De A Ver Não Posso Perder Meu Coque Novo Novo Que Contestou Cazuza Eu Vi Pular De Dentro Uma Aranha Não Me Desminta Seu Malcriado Está Bom Meus Senhores Deixem-se Disso Interveio Manuel E Vamos Ao Ditado Que Sobre Maneira Escandalizava O Especialista Das Ladainhas Este Frei Lamparinas Era Um Homemzinho Seco Feio Filho Da Província De São Paulo Nunca Conseguira Ordenar Se Em razão De Sua Extremada Estupidez Soletrava Ainda As Ladainhas Que Recitava Há Trinta Anos Os Rapazes Do Liceu Mexiam Com Ele E Atiravam Lhe Mamões Verdes Por Detrás Lamparinas Nunca Conseguiu Entrar Com O Latim E Tinha Uma Biografia Engraçada E Cheia De Disparates Porém Todos Diziam Com Arde Proteção Que O Padre Lamparinas Era Um Bom Homem Que Nunca Fizera Mal A Ninguém O Chorado Venha Chorado Gritavam Do Fundo Da Varanda A Bater Palmas E A Música Sem Se Fazer Rogar Gemeu A Lânguida E Sensual Dança Brasileira Incontinente Cazuz E Sebastião Pularam No meio Da sala E sapatearam Agilmente Com barulho Estalando Os dedos E requebrando A cabeça E os braços Em breve Arrastaram O Serra O Faísca E o Freitas E as moças Chamadas Pelos Dançadores Entraram Na Irresistível Brincadeira As moças Rodavam Na Pontinha Dos pés O passo Mildinho E ligeiro Os braços Dobrados E a Cabeça Inclinada Ora Para um Lado Ora Para o Outro Estalando A língua Contra O céu Da Boca Em Uma Volúpia Engraçada E Original Os Velhos Babavam Se Quebra Gritava Cazuz Entusiasmado Quebra Meu Bem E Regamboleava Furiosamente A Perna O Chorado Chegara A Sua Fase De Loucura Ninguém Mais Estava Quieto Os Velhos Expectavam Acompanhando A Dança Com Movimento De Corpo E Palmas Cadenciadas E Espontâneas Bravo Assim Seu Cazuza Picadinho Picadinho De Repente Ouviu-se Um Trambolhão E Um Grito Era O Faísca Que Ceder A Um Cambite Do Cazuza Ao Tornozelo De Maria Do Carmo Todos Riram Credo Pois Este Homem Não Queria Agarrar A Perna Cruz Capeta Não Aumente Minha Senhora Foi No Tornozelo Este Ossinho Do Pé Mas Eu Tenho Muito Cócega E Depois Do Defunto Espigão Ninguém Mais Tocou Me No Corpo Da Da Pouco Chamavam Para O Almoço E Divertimento Continuou Sem Interrupção Entretanto Na Casa De Manuel Passavam Se Coisas Bem Diversas No Dia De São João Nunca Se Abrira O Armazém De Manuel E Nesse Ano A Véspera Caíra Em Um Domingo Eram Dois Dias Cheios Como Dizia Satisfeito Vila Rica Os Caixeiros Estavam Em Plena Liberdade Não Tinham Superior Nesse Dia E Por Isso Sentiam A Melhor Disposição De Véspera Foram Para O Sítio Benedito E Mais Uma Preta Carregados De Fogos E Dos Paramentos Necessários A Armação Do Altar Na Madrugada Do Dia Foi A Brígida Em Companhia De Mônica Dona Mância Já Lá Estava Para Tomar Conta Nesse Dia Não Havia Por Conseguinte Necessidade De Ficar Escravo Algum Em Casa O Quarto Dos Caixeiros Tinha Um Aspecto Domingueiro Botas Engraxadas Sobre Os Baús As Roupas De Casimira Escovadas Camisas De Fora Esperando A Serventia E Um Cheiro Ativo De Vidros De Extrato Que Se Desarrolam Seriam Oito Horas Da Manhã Apesar Porém Do Aspecto Festival Dos Rapazes Dias Conservava Se Em Mangas De Camisa A Varrer O Quarto Então Você Não Vem Seu Dias Perguntou -lhe O Cordeiro Ocupado Em Enfiar Um Par De Calças Cor De Alecrim Vão Andando Eu Já Vou Os Três Seguiram E O Dias Encostando O Cabo Da Vassoura No Queixo Ficou Pensativo Porém Mal Ouviu Bater Embaixo O Trinco Da Porta Atirou Vassoura Para Um Canto E Desceu Cautelosamente A Varanda A Casa Tinha A Tranquilidade Saudosa De Um Lugar Abandonado Só O Sabiá Chiureava Na Gaiola O Caixeiro Predileto De Manuel Fechou A Cancela De Madeira Polida Que Separava A Varanda Do Corredor E Depois De Olhar Em Torno Seguiu Sorrateiramente Para O Quarto De Raimundo Quem Assistiu A Inspeção Passada Por Ana Rosa Não Precisa Acompanhar O Novo Bisbilhoteiro Ele Não Com A Curiosidade Amorosa Da Outra Porém Frio Calculado Com A Prudência De Quem Sabe Que Está Acometendo Uma Bandalheira Abria As Gavetas Lia Os Papéis Escritos Revistava As Algibeiras Da Roupa Estendida No Cabide Folheava Os Livros Examinava Tudo Esgarava Unchava Todos Os Cantinhos Colhendo Daqui E Dali Aquilo Que Parecia Aproveitável A Seus Planos Em Uma Das Gavetas Encontrou Um Folheto De Capa Esverdeada Guardou Logo Depois De Lê-lhe O Revista Abandonou O Quarto Sem Deixar Vestígio Algum Do Que Fez Dirigiu Se Em Experimentou A Porta Também Estava Fechada Mas Havia Um Postigo Dias Espremeu Se Por Ele O Aposento De Maria Barbosa Tinha Um Caráter Velho E Aceado Condizia Com A Dona Sobre Uma Comoda Antiga De Casca De Cajá De Gesso De Barro Vermelho E Porcelana O Santo Antônio De Lisboa Vindo De Encomenda Da Pátria Com O Pequeno Alcolo Lá Estava Muito Rubincudo E Lustroso A Santana Ensinando A Filha A Ler Um São José De Cores Detestáveis Muito Vivas Um São Benedito Afetadamente Pintado De Preto E Vestido De Frade Um São Pedro Cujas Proporções Faziam No Criança Ao Com Um Cálice Na Mão Direita No Fundo Do Oratório Litografias Vulgares De Carregação Representavam Santa Filomena A Fugida De São José Com A Família Cristo Crucificado E Outros Motivos Religiosos O Grupo Dos Santos Resentia Se De Uma Falta Era A De São João Batista Sobre A Cômoda Havia Ainda Dois Castiçais De Latão Enfeitados De Papel Rendado De Cor E Com Uma Vela De Cera Meia Gasta Um Grupo De Gesso Representando A Sagrada Família E Um Menino Jesus Metido Na Redoma Por Causa Das Moscas Encostado A Parede Uma Palma De Pindoba Benta Que Segundo A Voz Do Povo Tinha Virtuosa Propriedade De Apaziguar Os Elementos Em Dias De Tempestade Além Desta Mais Duas Outras Palmas Casquilhas Enfeitadas De Flores Artificiais De Pano Ordinário E Mala Cacheta Guarneciam Pela Parte Interior Os Dois Angulos Traseiros Do Oratório A Dona Do Quarto Não Contente Com Tratadas Do Monte Serrat Do Parto De Santa Filomena Da Virgem E Outras Mais Com Que De vez Em Quando Os Tipógrafos Exploram Velhacamente A Ignorância Do Povo De fronte Do Oratório Simetrizavam Duas Molduras Uma De Pinho Dourado Francesa E Outra De Pau Cetim Amarelo Brasileira Eram Dois Panos De Tapete No Da Moldura Amarela Lia-se No Centro As Iniciais MRS Colégio Da Trindade Em 1838 E Na Outra ARSS E Uma Data Muito Mais Recente A Julgar Por Essas Declarações Os Dois Panos Pertenciam A Mariana E Ana Rosa Mãe E Filha Tudo Isto Foi Minuciosamente Esgaravunchado Pelo Dias Lia As Horas Marianas Apalpava As Roupas Cheirava Os Objetos Provou A Ponta Do Molho De Fumo Com Que Dizia A Sogra De Manoel Esquecendo Passados De Sabores E Quando Já Não Tinha Por Dar Fé Ficou A Refletir Até Que Acendeu A Vela De Cera E Afinal Carbonizou Na Chama O Rosto Rocho Unchudo Vermelho De São Raimundo O Pobre Santo Parecia Depois Do processo Um Carvoeiro Estava Tão Negro Como São Benedito Satisfeito Dos Planos Que Traçara Dias Sorriu Colocando De novo A Imagem No Lugar Em Que Encontrara E Saiu Apressado Por Lhe Parecer Ouvir Mexer Na Hino Ao Sítio Da Sogra Do Patrão Fim Do Capítulo Sete Gravado Por Adriana Saciuto